Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias da polícia pra gente e a gente já começa falando de um furto no bairro Vila Alegre porque uma transexual, ela foi presa por um policial militar de folga após furtar aí objetos de uma mulher no bairro Vila Alegre. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente desta ocorrência. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Isso mesmo, Ana. 28 anos, essa transexual acabou adentrando em uma loja com desculpa que queria comprar alguns objetos ali na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, quando percebeu que a proprietária da loja deu um descuido, acabou levando a bolsa da vítima e um celular. A mulher que estava desesperada entrou em contato com um policial militar que é amigo da família e estava ali nas proximidades. Policial esse que fez rondas, policial de folga que conseguiu localizar essa transexual e fazer abordagem e pedir apoio da polícia militar por meio de uma viatura da Força Tática. No local, apenas a bolsa e 150 reais que foram subtraídos aí da vítima foram recuperados. Na verdade, 120, porque esse dinheiro seria oriundo da venda do aparelho celular. De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar, essa transexual teria furtado os objetos da vítima, passado por uma conveniência, aonde encontrou algumas pessoas bebendo e teria oferecido o celular da vítima pelo valor de 150 reais, que teria sido pago por um desconhecido e, após pegar esse dinheiro, a mesma teria gasto 30 reais com alimentação, comendo alguns produtos ali, espetinho, tomando algum refrigerante, alguma coisa. Essa transexual recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado, já que ela esperou o momento propício para se apoderar do produto, já com a intenção de tomá-lo e revendê-lo para obter lucro ou vantagem. Após essa detenção, a mesma foi levada para a DEPAC, autuada e segue na carceragem da primeira DP, aonde aguarda pela audiência de custódia.